Olá escorpião, espero que esteja tudo bem contigo. Aqui Ana Macieira, intérprete do Universo, seja bem-vinda à tua Agenda Astral. Esta semana quero que eu aponte já 23 para 24 de Julho, vamos ter uma Lua cheia em Aquário. Para ti vai, a calhar, de uma área muito especial que tem a ver com as emoções e tudo aquilo que mexes com as tuas emoções, nomeadamente a família, a casa e a pátria, ok? Então vamos por partes para tu conseguires compreender corretamente estas energias para as aproveitar também da melhor forma. Então, normalmente tu és uma pessoa que no que toca às suas emoções, tu és um bocadinho mais distante, ok? Não quer dizer que tu não sintas e sentes muitas emoções, mas não dás assim tanta ligação emocional a elas. Olha, não é à toa que se costuma dizer que os escorpiões seguem, como é que é, servem, vingança serve-se em prato frio, não é? Pronto. Realmente existe aqui um certo distanciamento, tu tens tempo para pensar nas coisas e para agir, ok? E isto é fruto de experiências que tu tiveste na tua infância. Provavelmente na tua infância tu deves ter passado por alguma questão que tenha a ver com uma certa ausência de alguém importante para ti. Pai, a mãe, avô, avó, a prima, o tio, whatever. Era alguém que era importante e que de alguma forma ou não estava presente, ou ficou ausente, ou de alguma forma estava presente, mas era como se não estivesse, ok? Então, esta situação fez com que tu sentisse-se um bocado abandonada, ok? Ou abandonada. Portanto, como se a pessoa não estivesse lá, então fazia falta para ti, ok? E o que tu fizeste para te defender em relação a esta ausência foi criá-te uma coraça, ok? Uma coraça mais firme, mais fria. Eu consigo, eu sou sozinha, eu safo-me por mim própria, eu tenho capacidades, ok? Então dá-te uma atitude muito mais de liberdade, ok? Que eu quero estar por mim, mas também te dá uma certa frieza em termos emocionais, ok? E isto é aquilo que tu passas para a tua família, repara. Muitas vezes tu até te tornas um bocado ausente em relação às pessoas que estão à tua volta. Porquê? Porque, repara, se tu estiveres demasiado presente, tu vais sentir que perdes esta liberdade. Então tu preferes uma certa ausência, que às vezes nem sequer reparas que é a ausência, porque para ti, tipo, não estivemos juntos a semana passada, paraquê é que tenho que estar a ligar todos os dias? Não dá-se a ver a ideia? Então, tens uma certa ausência, mas tu nem reparas que já estás. As pessoas é que à tua volta, de alguma forma, acabam por sentir a tua falta, quando sentem e manifestam quando manifestam, que às vezes nem sequer manifestam. Mas pronto, pode acontecer agora aqui, quando nós temos uma lua cheia nesta área, e as lua cheias são mais emocionais, é que tu podes ter alguma situação que te vai obrigar a ter que olhar um pouco mais para as tuas emoções. Porque, repara comigo, se tu cresces a não dar muita importância às emoções, porque és forte, porque és independente, etc. Ora, tu sabes que nós precisamos das emoções para evoluir, se não sabes para te ensinar. Nós precisamos das emoções para evoluir, ou seja, sempre que existe um acontecimento importante na nossa vida, que mexa com as nossas emoções, é a sineta do universo a tocar e dizer assim, hello, atenção, esta experiência é importante para o teu crescimento. Há aqui qualquer coisa que tu tens que aprender com esta pessoa, com esta situação, ok? Então, se nós não tivermos emoções, o que é que acontece? Nós não temos alertas de que as experiências são importantes. Então, as experiências passam, nós não aprendemos nada com elas, e demoramos mais tempo a evoluir, ok? Então, no momento em que tu encaras as emoções como um alerta do universo para qualquer coisa que tu tens que evoluir, tu já percebes que as emoções são importantes, tu já percebes que sentir emoções é importante, ok? Se tu sentes isto, ou percebes isto, livre e espontânea vontade, podes, tu própria, começar a criar mais algo, a ligação com as pessoas, porque tu sabes que elas te vão causar emoções, mas tu já não tens medo, porque as emoções é uma coisa que te vai fazer crescer. Agora, se tu não tens noção disto, e não percebes, e não queres fazer assim, o universo vai-te obrigar a ter que lidar com as tuas emoções. Então, vai-te dar alguma situação ligada, ou com a tua família, ou com a tua casa, ou com a tua pátria, que vai-te obrigar a dar mais atenção àquela área, ok? Então imagina, por exemplo, alguém fica doente, e tu tens que ir lá tomar conta da pessoa, ok? Ou a tua casa tem um problema elétrico, e tu vais ter que chamar alguém e estar lá para resolver o problema, ok? Ou, sei lá, acontece qualquer coisa no teu país de origem, e tu se calhar vais ter que viajar para ir lá resolver o problema, estás a ver? Ou vais ter que dar mais atenção, ligar mais vezes para saber o que é que se passa. Você tem a ideia? Então, o que eu queria que tu compreendesses é isto. Não é a experiência que tu estás a viver, que vai ser bastante mais emocional do que o normal, é o que é que tu tens para aprender com essa experiência. E a experiência vai-te dizer que tu tens que dar mais importância às emoções, ou seja, criar um elo maior de contacto, quer seja com a tua família, quer seja com a tua casa, quer seja com a tua pátria, ok? Então estás mais atento, perceber mais o que é que se passa, estás mais atenção para que de alguma forma tu entendas que as emoções que dali a vierem estão-te a fazer evoluir, estão-te a fazer aprender coisas, ok? Então é normal que tu sintas um chamado para estar mais em casa, ou para dar mais atenção à família, ou para dar mais atenção à pátria, exatamente para que tu tenhas que olhar mais para as tuas emoções, ok? E há aqui outra vantagem fantástica, sabes o que é que é? É que exatamente porque tu não és muito valorizado naquilo que eu chamo do dentro de casa, ou seja, as pessoas não te dão assim muita importância, ou mesmo tu sentes-te muito diferente em relação a elas, e por isso distanciaste e sentes esta distância, ok? Mas apesar disto, aliás, exatamente porque isto acontece, é que tu não te sentes valorizado dentro de casa, então tu procuras a tua valorização fora de casa, nomeadamente na tua profissão. Então tu exageras na tua profissão, trabalhas muitas horas, das o litro, fazes muito, exageras porque tu queres a valorização que tu não tens dentro de casa, ok? E normalmente tu consegues obter não a valorização toda que tu queres, mas pelo menos mais um bocado, ok? Só que depois também se trata de tornar aqui uma coisa um bocado desgastante para ti, estás sempre a dar, sempre a dar, e nem sempre tu recebes à altura que tu dás, ok? Então, para, se tu começas a dar mais atenção a ti, à tua casa, à tua família, à tua pátria, às tuas emoções, significa que tu vais precisar de energia para isto. Então tu vais à área profissional, tiras essa energia que está lá em excesso e colocas aqui na tua área pessoal. Então, repara, não só tu vais ter vantagens em relação à área pessoal, que vai haver mais elos de ligação emocionais e tu vais aprender mais, como também tu vais dar vantagem em relação à tua área profissional, porque tu vais tirar de lá aquela necessidade de fazer, 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 para ser reconhecida e vais equilibrar as duas partes, ok? Percebes as vantagens? Então, queria que estivesse atento agora nos próximos dias, porque realmente podem acontecer aqui situações mais emocionais, mas as situações emocionais são só para tu aprenderes algo, são só para tu evoluir. Então, olha para a situação e pergunta-te, ok, o que é que eu posso aprender com esta pessoa, o que é que eu posso aprender com esta questão que me está a acontecer, ok? E tem muito a ver com o tu te valorizares mais, ok? Com o tu não estás tão à espera que os outros te valorizem, mas se és tu a valorizaste mais. E tem muito a ver com o tu também, se calhar, olha, repara, pela convivência que tu vais ter com as pessoas que estão à tua volta, nomeadamente até a família, tu vais começar a passar-lhes um bocado desta tua ideia de, ok, não precisamos ficar colados todos os dias, ok? Não precisamos nos ligar todos os dias. Eu estou aqui na mesma, ok? Não precisas de estar aqui sempre em cima de mim. Dá-me uma certa liberdade, portanto, tu vais ensinar a liberdade emocional às pessoas que estão próximas de ti, ok? Que se tu não estivesses dedicada a ensinar esta liberdade, elas teriam que aprender um bocado à força porque tu não estavas lá, ok? Tal e qual como na tua infância, também te deveriam ter ensinado a liberdade, mas não te ensinaram, não estavam lá, ok? Então é agora a tua vez de fazeres com a tua família aquilo que eles não souberam fazer contigo, ok? Então, criares agora aqui uma ligação com eles para lhes ensinar que, ok, eu também estou aqui, não preciso estar todos os dias. Ok? Faz sentido? Esta explicação era que é engraçado. Eu tirei uma carta da Astrocaria de Mácia para ti e fiquei muito contente com esta carta porque esta carta é uma carta que significa que tu tens sabedoria para lidar com as situações. Portanto, tu já estás a compreender bem aquilo que eu te quero dizer. Isto não é nenhuma novidade para ti. Agora, o que conselho a esta carta é a tu agir de uma forma simples porque muitas vezes esta carta, porque tem muita sabedoria ou diz-me que tu tens muita sabedoria, faz com que tu utilizes esta sabedoria assim um bocadinho em cima do pedestal. Eu é que sei, é a minha maneira que está certa e toda a gente não percebe nada do que eu estou aqui a dizer, ok? Portanto, acaba por trazer assim um certo distanciamento entre ti e os outros, ok? Então, o que esta carta te aconselha é ser simples, ok? Repara, se tu queres passar uma informação, tenta falar a língua da pessoa. Tenta chegar ao nível dela. E se tu falares a língua dela, ao nível dela, vais ver como ela entende muito melhor, ok? Então, parece um bocadinho que vais descer de cavalo para burro, ok? Que vais ter que, tipo, estar ali a falar com aquela pessoa que até parecia que não te dizia nada de especial, ok? Mas, se tu te deres a esse privilégio, tu vais ver que vais fazer a diferença na vida da pessoa. Basta me dizer palavrinhas e tu já vais fazer a diferença. Às vezes basta só o ligar e dizer, olá, tudo bem? Pronto, era só para saber, estava tudo bem. Pronto, está bom, beijinhos. E não precisa de mais, ok? Tu aqui achas que sim, que teria que ser uma coisa mais, terias que ter conversas filosóficas interessantes e tal, que é a tua energia, ok? Mas, se tu perceberes que às vezes é só a presença, que já é bom, que já muda a vida das pessoas, que já cria uma certa ligação, sem haver falta de liberdade, vais perceber que vai valer a pena teres esta atitude, ok? Não só em relação à tua família, como eu disse, também em relação à tua casa. Esta pequena presença, dar mais atenção. Há alguma coisa que tenhas ali que precisas de arranjar? Há alguma coisa que esteja ali que precisa ser arrumada, ok? Dá um bocadinho mais de atenção, mas tu vais ver. Mesmo com a Pátria também, se tivés hipótese, claro que a Pátria é mais longe, não é? Mas se tivés hipótese, nem que seja só ligar, está tudo bem por aí, ok? Ouvir as notícias, perceber melhor o que é que se passa, ok? Porque tu vais conseguir fazer a diferença, tu vais conseguir ajudar. Não precisa ser muito, basta só um bocadinho, já vais ver a diferença que fazes, ok? Faz sentido? Esta carta sai daqui, Oráculo Astro Cartomácia, que foi o oráculo que eu criei, junta a linguagem da astrologia com o poder divinatório das cartas. Através deste oráculo, podes responder a qualquer pergunta da tua vida, tem um manual que te ajuda a fazer essa interpretação e também tem um curso flash rapidinho, muito fácil, para tu poderes aprender a utilizar este oráculo na prática, na tua vida. Por isso, passa no meu site, anamacieira.com anamacieira.com tem lá todas as informações. Quanto a nós encontramos no próximo sábado para mais um Conselhos Astrais, até lá, desejo-te uma boa semana. Beijinhos e abraços. Fica bem.